Olá galera, recentemente eu comprei uma Super Duper Glitter Ball para minha sobrinha, uma bolinha muito legal, ela brilha quando você joga no chão e tal, e achei bem legal, né? E o preço dessa bolinha foi R$ 8,74. No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre números decimais, ok? O número 8,74 é um número decimal. Se você apoia essa iniciativa, deixe o seu like, se quiser ficar sabendo dos nossos próximos lançamentos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! A primeira pergunta que eu tenho aqui é, quanto vou pagar se comprar duas Super Bowls? Eu vou chamar apenas de Super Bowls. Bom, para responder a essa pergunta você pode fazer uma simples adição, né? Você vai fazer R$ 8,74, que corresponde a R$ 8,74. E vai adicionar mais R$ 8,74. Então, fazendo essa simples adição, você vai determinar o valor a ser pago por duas dessas Super Bowls, ok? E a gente pode fazer essa adição com muita tranquilidade, utilizando a técnica que a gente já conhece, tá? Quando a gente coloca vírgula abaixo de vírgula, algarismos de uma mesma ordem ficam numa mesma coluna. Aqui você tem a ordem das unidades, aqui a ordem dos décimos e aqui a ordem dos centésimos. A gente adiciona normalmente e coloca vírgula abaixo de vírgula. Então, vamos lá! 4 mais 4 é igual a 8, eu coloco bem aqui, muito bem. 7 mais 7 é 14, eu coloco o 4 do 14 aqui e o 1 do 14 vem pra cá. Veja que eu vou colocar a vírgula bem aqui, ó, vírgula abaixo de vírgula, né? Então, temos aqui, 8 mais 8 é 16, com esse 1 aqui, 17, ok? Então, o total a ser pago, caso eu compre duas dessas Super Bowls, o total a ser pago é R$17,48. Vamos partir agora para a próxima pergunta. Vejamos, se eu comprar uma Super Bowl e pagar com R$10, qual será o valor do troco? Muito bem, o preço do produto é R$8,74, se eu pagar com R$10, qual será o valor do troco? Existem várias maneiras de fazer essa conta. Eu vou fazer utilizando a técnica de pedir emprestado e depois eu vou fazer utilizando a técnica de completar o menor valor até obter o maior valor. Então, a primeira técnica que eu vou utilizar aqui é a técnica de pedir emprestado. A gente vai fazer R$10, que é o valor que eu estou entregando e a gente vai subtrair R$8,74, que é o valor do produto. Aí a gente vê quanto que sobra, a gente vê quanto que é o troco. Vamos lá, de onde tem 0 a gente não tira 4, a gente tenta pedir emprestado do vizinho, mas não dá para tirar nem daqui, nem daqui. Eu vou pedir emprestado daqui. De onde tem 1, eu tirando 1 fica 0, 1 que eu tirei vale 10 na ordem anterior, só que eu deixo apenas 9 nessa ordem aqui. O 1 que eu tirei dessa ordem vale 10 na ordem anterior, só que eu deixo apenas 9 aqui. O 1 que eu tirei daqui vale 10 na ordem anterior, como aqui tinha 0, fica 10. Agora a gente faz, 10 tira 4, fica 6. 9 tira 7, fica 2. 9 tira 8, fica 1. E aqui não sobra mais nada, então a gente já pode dizer que o valor do troco será de R$1,26. Bom, aqui no Brasil, provavelmente, a pessoa no caixa entregaria apenas R$1,25, né? Porque a moeda de R$1,00, que é para completar R$1,26, bom, a gente não usa mais, né? Mas eu sei que nos Estados Unidos eles usam, então é muito legal. Lá nos Estados Unidos, se o troco for R$1,00, eles têm uma moeda de R$1,00 para entregar para você, é muito legal. Bom, agora eu vou utilizar a técnica de completar o menor valor até obter o maior valor. Então a gente vai partir de R$8,74 e a gente vai completar até obter R$10,00. Você vai ver como é fácil, inclusive essa técnica é muito utilizada para poder fazer contas, né? Cálculo mental, né? Então vamos completar aqui, ó, vamos completar. Se a gente sair de R$8,74 para chegar em R$8,80, ok? Quanto que a gente tem que adicionar? Você vai dizer, é muito fácil, professor, basta adicionar R$6,00 que a gente chega em R$8,80, né? Pois muito bem, eu vou escrever aqui, mais 0,06, está representando os R$6,00. Agora, para sair de R$8,80, que é o valor que a gente tem aqui, e chegar em R$9,00, quanto que a gente tem que adicionar? Professor, para sair de R$8,80, para chegar em R$9,00, basta adicionar R$0,20. Muito bem, a gente está completando o menor valor até obter o maior valor. Agora, naturalmente, você vai dizer que para sair de R$9,00 e chegar em R$10,00, basta adicionar R$1,00, não é verdade? Então aí você vê agora, já que a gente chegou aqui aos R$10,00, quanto que a gente adicionou? A gente adicionou R$1,00 aqui, R$0,20 aqui e R$0,06 aqui. Então, R$1,00 e R$0,26, que era o valor que a gente já tinha obtido bem aqui. Não é sensacional? Eu adoro essa técnica de completar o menor valor até obter o maior valor, beleza? Agora, vamos em frente. Deixa eu apagar isso aqui, se você precisar, volte o vídeo para acompanhar novamente. Eu também vou apagar essa continha aqui, você pode voltar o vídeo. E vamos partir agora para a próxima pergunta. Bom, muito bem, a gente poderia fazer uma adição com 6 parcelas repetidas, mas em se ocupar muito espaço, como nós sabemos muito bem multiplicar? Bom, essa é a hora de realizar uma multiplicação. Cada Super Bowl custa R$8,74. Se eu comprar 6 delas, quanto eu vou pagar? Basta que eu multiplique por 6. Se você sabe a tabuada, você vai poder fazer essa conta com muita tranquilidade, ok? Acompanhe comigo, vamos multiplicar. 6 vezes 4 é 24. Eu deixo 4 do 24 aqui e o 2 vem para cá. Agora, 6 vezes 7 é 42, com mais esse 2 aqui dá 44. Eu deixo 4 do 44 aqui e o outro 4 do 44 vem para cá. Agora, 6 vezes 8 é 48 e 48 com mais 4 que tem aqui vai dar 52. Então, está aqui o 2, está aqui o 5, está aqui o 52. Terminou? Ainda não. Esse fator tem duas casas decimais, esse aqui não tem nenhuma. Então, a gente vai contar duas casas decimais aqui no resultado. Uma, duas. Então, o valor correspondente a 6 Super Bowls é R$52,44. Vamos partir agora para a próxima pergunta. Então, o que nós vimos até agora? Já sabemos que se a pessoa comprar duas Super Bowls, ela vai pagar R$17,48. Já vimos que se ela comprar uma Super Bowl e pagar com R$10, ela vai receber R$1,26 de troco. Vimos também que se eu comprar 6 Super Bowls, vou ter que pagar R$52,44. Pois muito bem, veja a pergunta que nós temos agora. Clara comprou 6 Super Bowls e vai pagar o valor total em 4 prestações iguais sem juros. Qual é o valor de cada prestação? A gente já viu que 6 Super Bowls correspondem a um valor de R$52,44. Agora, esse valor total, ela vai pagar em 4 prestações iguais sem juros. Então, o que a gente tem que fazer aqui é uma divisão. Vamos dividir R$52,44 em 4 partes iguais. Vamos lá! Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, que é esse 5 aqui. Com ele já dá para começar, porque ele é maior do que 4. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 5 sem passar? Você vai dizer que é o 1. Uma vez 4 é 4, eu escrevo aqui e realizo uma subtração fácil, porque 5 menos 4 é igual a 1. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Esse 2 aí formou-se aqui 12. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 12 sem passar? É o 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Pode dar igual, só não pode passar. Faço agora uma subtração fácil, porque o resultado é 0. 12 menos 12 é 0. Bom, em seguida eu tenho a vírgula aqui, então eu coloco a vírgula bem aqui. Agora, eu baixo o algarismo que vem em seguida e faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 4 sem passar? Vai ser o 1. Uma vez 4 é 4, eu escrevo aqui. Agora, eu baixo o algarismo que vem em seguida, esse 4 aí, e faço a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 4 sem passar? Mais uma vez, vai ser o 1. Uma vez 4 é 4, eu escrevo aqui. Faço uma subtração e o resultado é 0. Deixa eu só subir isso tudo um pouquinho. Pronto, assim está melhor. O resultado aqui é 0. Não temos mais algarismos visíveis para baixar, então acabou, não sobrou nada. Para pagar R$ 52,44 em 4 prestações iguais, o valor de cada uma delas vai ser R$ 13,11. Então, repetindo aqui, ao comprar 6 Super Balls, o valor a ser pago é de R$ 52,44. Se você for dividir o pagamento em 4 prestações iguais, você tem que dividir por 4, o valor de cada prestação é de R$ 13,11. A técnica que eu utilizei aqui para fazer essa divisão, na qual o dividendo é um número decimal e o divisor é um número natural, você pode utilizar com muita tranquilidade. Basta ter o cuidado de que quando você chegar aqui na vírgula, você coloca a vírgula aqui, aí segue baixando os algarismos como a gente faz normalmente, ok? Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!